É o estúdio THG, então vê se não se esquece Aqui quem tá na voz, é o MC da Leste Eterno da Leste, Luquinha JK na voz, Esculacha THG Eu tô com os moleques partindo pro jet, tocando as naves O Z tocando de Honda, eu toco de Kawasaki Tirando de giro, sem capa eu passei as bandidas, falou com só chave O que chave é 600, o que chave é nos trajes E para os mais formados, adquire tudo com dignidade O que gosta de aventura, toma cuidado com as grade Se jogar suja aqui no meu reduto, no lombo tu toma massagem Não insulta a violência, só tô dizendo a verdade A paz impera, mas declara o guerra se for a necessidade Estrando barulho de bomba, tipo aqueles do Iraque Eu tô chegando pra botar a chapa quente O que eu canto é virar guite, o que eu falo é virar frase Eu tô chegando pra botar a chapa quente O que eu canto é virar guite, o que eu falo é frase Tava com cordão esposa, eu guardei porque tu tá me furando só de bomba Tô sem pegar só pra chave, meu pisante é o Sérgio K É incrível como eu dito a moda Tava com cordão esposa, eu guardei porque tu tá me furando só de bomba Tô sem pegar só pra chave, meu pisante é o Sérgio K É incrível como eu dito a moda Como eu dito a moda Os moleque partindo pros jazz tocando as naves O Z tocando de ronda, eu toco de Kawasaki Tirando de giro sem capa eu passei as bandidas falo com só de chave O que chave é 600, o que chave é mostragem E para os mais formados adquire tudo com dignidade O que gosta de aventura, toma cuidado com as grade Se jogar suja aqui no meu reduto, no lombo tu toma massagem Não insulta a violência, só tô dizendo a verdade Rapaz impera, mas declaro guerra se for a necessidade Estrando barulho de bomba, tipo aqueles do Iraque Eu tô chegando pra botar a chapa quente O que eu canto é virar guite, o que eu falo é virar frase Eu tô chegando pra botar a chapa quente O que eu canto é virar guite, o que eu falo é virar frase Tava com cordão explosiva, eu guardei porque tu tá Me furando só de bomba Tu sem beca só pra chave, meu pisante é o Sérgio K É incrível como eu dito a moda Tava com cordão explosiva, eu guardei porque tu tá Me furando só de bomba Tu sem beca só pra chave, meu pisante é o Sérgio K É incrível como eu dito a moda Como eu dito a moda É azicafunk.net, se liga parceiro que eu vim te aleitar É o Anderson Sábio, fechadão com Luquinha JK É o Anderson Sábio, fechadão com Luquinha, 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 fechadão com Luqu